A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, muito bem-vindo aos Açores! Estas não têm forma! Mas esta está para parir! Esta não é? Os Açores! Vão ver? Tanta limpeza Tenho que fazer limpeza Aqui, estes bezerrinhos Uuuuh! No caminho encontramos aqui uma igreja Estão a ver o que é que nos faz impressão E agora um obstáculo habitual aqui Temos aqui mais um império Olá meus amigos E cá estamos nós! Indiretamente dos Açores! Para o Alda Ponte E pronto! Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures Época de Natalícia Nós na Terceira Vamos aqui ao Fórum Terceira Vamos a ver o que é que se passa lá dentro Pelos vistos É muito ocorrido Temos aqui do lado Esquerdo Um Chinês Decoração Natalício Bem agradável Olha lá! Engraçado! Tudo decorado de Natal Vamos aqui para a parte direita Vamos ver o que é que... Vamos lá ver... Vamos lá ver... Música Natalícia Press Code Vai variar... A valeu para esse aqui é o casaco Sessenta euros De Tifosi Esse casaco azul A primeira aqui é... Adidas deste lado direito Suzy Sports Suzy Sports Suzy Art Sports Quinta Uma Faldinha Para os animais E pessoal Espirito Natalíssimo Muito bem fora de serviço Espirito Natalíssimo para todos W6 aqui do lado esquerdo Pai... Pai... Estamos a chegar ao fim... Oh não... Não há mais... Isto... Vejam... A espadinha... E deste lado... Um pouquinho... Vou descansar... E é assim... A causa comercial... A terceira... Espero que tenha gostado de ver... É que este... Quero sempre começar a comunhão e a terceira... Acompanhagem para todos... Tenham felizes...